Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar essa gola bem fácil e rápida de ser confeccionada. Então, ela é uma gola feita em formato de cachecol, costurada e trabalhada com acabamento em volta, que deixa, assim, um visual bem bacana quando a gente usa. E essa gola, pra gente usar, a gente forma aqui como se fosse um oito, ela fica dupla e, por isso, dá esse resultado bem bacana quando a gente coloca no pescoço, mesclando as cores. Bem, ela é bem fácil, como eu disse, super rápida e é uma gola aqui que pode ser confeccionada por iniciantes. Bem, pessoal, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a gola, eu vou usar um novelo do cupcake confete ou cupcake normal. Vou precisar também da agulha para crochê número 6. Essa agulha aqui é uma agulha bem bacana que vem num estojo... Que eu tenho aqui, ó, pra mostrar pra vocês, que é o estojo de agulhas candy. Esse estojo é bem legal, eu uso bastante, porque ele tem um preço bem acessível e vem com as agulhas das numerações 2 até a 6. Então, a gente usa bastante, bem leve e confortável. E tanto a coleção do cupcake, o cupcake confete, o cupcake max, toda a coleção de inverno da Círculo e também todos os acessórios e fios que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho, pra que você visite a loja, confira as novidades e também as promoções. Pra efetuar a sua compra, é bem fácil e rápido. Você compra aí da sua casa e recebe com toda rapidez e segurança. Por isso, não deixe de conhecer a loja Mega Armarinho. E agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio a gola fazendo um cordão com 22 correntinhas. Conto uma, duas, três, quatro, cinco e na sexta correntinha faço um ponto alto. Então, fiquei aqui com o meu primeiro ponto V. Conto uma, duas, três correntes e na quarta trabalho um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Mais uma vez, uma, duas, três correntinhas e na quarta trabalho mais um ponto V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Novamente, uma, duas, três, na quarta correntinha trabalho um ponto V. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Pulo uma, duas, três e na quarta e última correntinha trabalho o meu último ponto V. Trabalhando um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Finalizei a carreira, viro o trabalho, passo a agulha dentro do espaço de correntes, prendo as duas laçadas, faço mais duas correntinhas. Aqui já corresponde ao primeiro ponto alto. E trabalho aqui dentro do espaço de correntes até completar os quatro. Três altos, mais as correntinhas que contamos como um ponto, total quatro pontos altos. Venho dentro do próximo espaço, dentro do próximo V e mais uma vez, quatro pontos altos. Próximo, mais uma vez, quatro pontos altos e dessa forma eu trabalho um bloco com quatro pontos altos dentro do espaço de cada um dos Vs. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho e trabalho ponto baixíssimo pra ficar no segundo ponto do bloco. Aqui eu separo, ó, dois pontos pra cada lado, passo a agulha, prendo as duas laçadas e trabalho mais uma, duas, três, quatro correntes. Volto no mesmo espaço, dois pontos pra um lado, dois pro outro e faço um ponto alto. Então, fiquei com o meu primeiro ponto V. No próximo bloquinho, a mesma coisa, separo dois pontos pra um lado, dois pro outro e trabalho o meu V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Já venho lá pro próximo, separo dois pra um lado, dois pro outro e trabalho o meu V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Dessa forma aqui, eu vou trabalhar até completar mais ou menos em torno de um metro e quarenta a um metro e meio. Sempre seguindo essa mesma sequência, uma carreira de V, uma carreira de bloco, uma carreira de V, uma carreira de bloco. Quando eu atingir aí, entre um metro e quarenta e um metro e meio, eu volto pra fecharmos a gola e dar início ao acabamento. Trabalhei aqui até atingir um metro e meio, o meu deu um metro e quarenta e sete. Então, aí, aproximado mais ou menos. Aqui, eu vou terminar com a carreira, vou parar na carreira de V. Por quê? A minha primeira carreira, lembra que fizemos? Foi a carreira dos Vs. Então, eu paro na do V pra fechar com a do bloco. Então, aqui, eu deixo ele, ó, dobradinho. Venho aqui e vou fazer a metade do bloco, vou fazer dois pontos. Então, as correntinhas, mais um ponto. Quando eu tenho os dois pontos, eu venho lá do outro lado e onde eu prendi a correntinha, onde eu prendi os dois pontos, eu prendo com um ponto baixo. Volto na carreira que eu estou confeccionando e faço os outros dois pontos altos restantes do bloco. Agora, eu venho dentro do próximo V, faço dois pontos altos. Venho lá na carreira de trás e onde eu prendi os dois pontos do V, entre os dois pontos, eu faço um ponto baixo. Volto na carreira que estamos confeccionando e faço os dois pontos restantes do bloco. Então, olha só, fica uma união bem bacana que quase nem aparece, né? Como se a gente estivesse dando continuidade no trabalho. Eu vou fazer essa união até chegar aqui ao final dos blocos, onde eu volto pra dar o acabamento. E finalizei a costura da gola. Então, olha lá, parece que a gente entrou de uma cor pra outra, como as outras ao longo do trabalho. Agora, o que eu vou fazer? O acabamento. E pra fazer o acabamento, daqui onde eu terminei mesmo, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Conto uma, duas, três, e nessa terceira, faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntes e venho na próxima carreira. Prendo um ponto baixo, faço cinco correntes. Volto na terceira, fecho com baixíssimo. Faço duas correntes, venho na próxima carreira, passo pelo ponto agulha, prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volto na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas correntes, venho na próxima carreira, prendo com ponto baixo. E dessa forma, eu vou dar a volta em toda a carreira, tanto desse lado que iniciamos agora. Depois que eu terminei esse lado, fecho com ponto baixíssimo, arremato o fio, faço a união do fio do outro lado, na lateral, e vou percorrer também toda essa base. Tanto de um lado, quanto do outro. Bem, aqui já trabalhei o acabamento, tanto de um lado quanto do outro, e agora já temos a nossa gola finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e até o próximo vídeo.